é o moçada bom demais né graças a deus pessoal nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que tá aquele replantio que a gente fez com as estacas é hoje faz 15 dias que a gente fez o replantio eu vou mostrar pra vocês como é que tá aquelas primeiras seis ruas que a gente fez primeiro que já vou adiantar para vocês o resultado ficou bom ficou bom ficou bom olha aqui aqui estão as mudas só para vocês terem uma ideia eu vou voltar aqui ó essa linha aqui até lá na frente ó foi replante vou contar com vocês ó uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze mudas pessoal nesse pedaço aqui e das treze mudas as treze pegaram ó já tá verde tá começando perfilhar ó olha aqui isso aqui é perfilho novo ó pessoal isso aqui tá vindo lá de baixo já ó com 15 dias esse é ó perfilho ó aqui tinha um broto olha só que interessante tinha um broto aqui e ele soltou outro brotinho do lado tentar focar aqui ele soltou outro brotinho do lado já ó aqui ó três perfilhos isso aqui pessoal é só para dizer que as mudas as mudas pegaram ela vai começar então será agora ó todas pegaram olha essas aqui e aí tá ruim de foca esse celular vou falar para você eu e aí ó pegou tá pego tá verdinha tá pego tá verdinha tá pego vamos ver mais para cá mais para o lado aqui ó olha essa aqui e e tá pego eu vou arrancar uma moçada vou sacrificar uma aqui olha aqui pessoal ó ó novos perfil novos perfilhos ó ó esse aqui já tá vindo de aqui ó ó ó olha ali outros ó já estão vindo de baixo bom então graças a deus moçada olha aqui ó todas pegas moçada graças a deus essas seis primeiras ruas deu certo eu vou dizer uma coisa e porque que deu certo porque tinha bastante umidade moçada aqui ó e a gente olha isso aqui como é que tá e ver mais para frente que eu vou arrancar uma e olha como é que tá a rebrota desse capim mesmo sem cortar ele rente ao chão pessoal ó olha a quantidade de broto ele tá soltando do chão por baixo ali ó fora os brotos que tem por cima ainda isso aqui em breve daqui mais uns 15 20 dias eu vou cortar tudo que daí daqui mais uns 15 20 dias essas mudas aqui já estão estabelecidas o ideal pessoal aqui por exemplo essa é essa aqui ó essa muda olha só ela tem perfilho vindo lá de baixo o ideal aqui era essa muda ser cortada aqui assim a gente ao chão que vai querer estimular é a rebrota dela vindo de baixo igual esses brotos novos aqui ó entendeu e o ideal seria isso mas eu preciso agora deixar mais uns dias ela se estabelecer certinho essas mudas para daí eu vim com a forrageira cortando isso aqui eu vou servir e para o gado olha como é que tá verdejou tudo moçada se vocês olharem nos vídeos anteriores aí e o gado tinha deixado isso aqui só o toquinho da cana sem uma folha sequer com uma semana ela rebrotou com duas semanas tava bem rebrotado já acho que agora é a terceira semana se eu não me engano acho que a terceira semana 20 dias que a gente tirou o gado daqui mais ou menos aproximado olha como é que tá e isso aqui eu posso passar a forrageira servir no coxo de boa aí pessoal agora vou mostrar para vocês o replante que a gente fez a uma semana e não choveu em cima ainda ainda não choveu em cima esse sim eu confesso que já tá me preocupando um pouco porque porque ele já não pegou chuva e eu acredito que já vai dar bastante falha vou mostrar para vocês aqui olha aqui pessoal esse é o replante que a gente fez tem sete dias uma semana olha aqui ó ela ainda tem folha verde por uma semana uma semana já aqui né ela murchou um pouco ali também mas ainda tá com algumas folhas verdes isso é bom é um bom sinal vou tentar arrancar essa daqui ver se ela olha tá até firme vamos ver se ela tá enraizando sim olha aqui é tudo raiz moçada ó graças a deus isso aqui é uma muda pega já que eu acabei de arrancar na verdade e ela tá bem quente pessoal tá faz uma semana que não chove aqui já tava assim o período já é período tarde já para a gente fazer esse replantio mas infelizmente é o tempo que a gente dispõe e vamos rezar para chover agora né vamos rezar para chover todas elas estão nessa mesma situação dessa dessa muda aqui vamos rezar para chover que eu acredito que aqui ó todas elas estão estão enraizando que embaixo na terra tem umidade umidade calor tem bastante calor tem bastante ali ó todas elas estão meio murchas mas só dela manter algumas folhas verdes ainda significa que ela já enraizou pessoal significa que ela já tá soltando raiz e já começou absorver água e nutrientes do solo então possivelmente ela vai vingar tranquilidade moçada a gente replantou todas essas ruas aqui para baixo nesse sistema também nesse sistema e vamos esperar para ver o resultado vai ficar bom eu acredito que vai pessoal mas a gente precisa de uma chuvinha ó mais uma mudinha aqui ó mas meu celular tá ruim para focar demais meu deus do céu outro aqui ó e a rebrota normal olha onde as vacas deixaram a cana curtinha olha o tanto de perfilho e aqui foi onde as canas ficaram em pé normais isso aqui não é a condição ideal pessoal ó ó e olha os brotos que estão vindo de baixo aqui são brotos que estão vindo de baixo ó de tentar focar aqui são brotos que estão vindo de baixo olha ali e se a gente já tirou o gado tivesse cortado rente ao chão é claro que isso aqui teria três vezes mais perfilhos mais capim e tudo mas novamente eu vou reforçar pessoal eu não podia fazer isso porque eu dependia das mudas eu precisava das mudas para fazer esse replantio aqui e foi o que a gente fez olha aqui aqui tá os replantes e vamos rezar agora para chover né aqui precisa dar mais umas duas três chuvas em cima hoje é dia primeiro de abril e a gente precisa rezar para dar mais uma chuvinha em cima que daí fica bom aqui tranquilidade moçada então era isso é qualquer dúvida qualquer sugestão deixa nos comentários aí a gente tá aqui para aprender trocar informação de qualidade informação valiosa que a gente possa usar né a gente precisa se ajudar e vamos conversando aí vamos ver qual que são as alternativas que nos restam para a gente ir trabalhando beleza moçada então fiquem todos com Deus um forte abraço aí e até um próximo vídeo tchau tchau